Por falar em chuva, já danificou sete pontes. Algumas estão em estado crítico e podem desabar. Quem mora perto, claro, está com medo. Olha aqui. A Edna trabalha no mercado que fica na Vila Santa Maria de Nazaré e todos os dias precisa passar pela ponte, sobre o córrego Água Fria. Mas por causa do desmoronamento da estrutura, ela tem medo. Dá muito medo. Medo de passar e a gente cair em qualquer momento aqui. Thais também tem medo. Ela é dona de um açougue na mesma rua. E segundo a comerciante, esse ponto alaga toda vez que chove forte. Aqui sobe água, entra nos comércios daqui tudo. Não tem uma boca de lobo específica para a água escorrer. Quem passa pela rua não imagina o perigo. Para perceber mesmo, é só se a gente chegar bem perto. A cabeceira da ponte já foi levada pela enxurrada. Além disso, aquela casa está comprometida. Parte já caiu no leito do córrego. Em fevereiro, choveu duas vezes mais que todo o mês de janeiro em Anápolis. E várias regiões sofreram com os estragos. Uma ligação importante entre o bairro Maracanãzinho e a Vila Santa Isabel desabou. Dessa estrutura, não se aproveita mais nada. Até agora, a prefeitura de Anápolis mapeou sete pontes, ou bueiros celulares, com problemas. Tem ponte que, por exemplo, colapsou totalmente. E tem ponte que, se você passar por cima dela, você nem detecta o problema. Esse é o trabalho hoje da Secretaria de Obras através de seus técnicos. Detectar o problema individualmente e as soluções diferentes para cada caso. Uma das principais obras emergenciais é essa aqui. A reconstrução do trecho da Avenida Independência, na região leste da cidade. O asfalto foi levado pela chuva forte do domingo. Mesmo com sinalização, um acidente aconteceu no local. Um motociclista viu o aviso e caiu no buraco. Para evitar novos acidentes, a prefeitura instalou tapumes. Só que a nossa equipe flagrou um homem desrespeitando a sinalização e chegando perto da cratera. O perigo por aqui é muito grande, já que a chuva continua e a terra está fofa. A cada vez que a enxurrada desce da parte alta, aqui para a região do córrego, o buraco vai aumentando. Inclusive, já está engolindo esse poste de energia. A companhia de energia já fez o desligamento da rede, mas ainda a gente vê que tem ligação da rede de telefonia. O perigo aqui é muito grande. O secretário de obras do município visitou esse local e disse que por ter declarado estado de emergência, a prefeitura está trabalhando rapidamente para reconstruir os pontos afetados pelo último temporal. Nós temos aí aproximadamente 60 pontos problemáticos hoje em Anápolis. Desses 60 pontos, nós temos mais ou menos 7 mais problemáticos. E temos 3, igual esse aqui da independência, que trata-se praticamente de reconstrução. Então, vamos lá.